Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em Mídia Física e Digital Links na descrição SAM I AM Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no BF4 Ui Tá ali, tá ali, tá ali Bora lá, vou interceptar ele por aqui Ele vai Que que foi isso cara? Nossa, que que foi isso? É suficiente Pegue o Sr. Charlie aqui Onde você está, há um soldado hostil Qual é maluco? Qual é maluco? Qual é maluco? Vambora? Vai 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 Cara também O que que tu queria fazer, não entendi que nem Vai no mapa vai no mapa vai no mapa Vai no mapa é... Pera ai, vamos dar uma olhadinha por aqui Tem alguém Achando que a gente tá de palhaçada aqui E aí, qual que tá rolando? O que que tá rolando? Tem alguém aqui Só que ninguém tá apontando pra nada, hein Pelo jeito não tem ninguém aqui Vambora Vambora, peguei o carrinho pra andar mais rápido Ixi, tá no saco esse carrinho Seguinte, tem dois elevadores aqui, galera Quatro, na verdade Os dois que ficam aqui São ruins, porque você vai primeiro andar E Esses aqui, ó Esses aqui Matei o topo do O topo do Ui, what the fuck Beleza Pegando o Charlie Pegando o Charlie Aí, tá cheio de amigos Boa, boa Ia morrer mesmo, coitado L.A.V., tá no chão Ah, pegaram o Delta de novo, cara Vamos bala dentro Dá licença Eu prefiro ir pro chão Que no telhado, né Abraço Fica aqui Fica aqui nas mesas Ajuda Ajuda, time Ah, bom Tem, tem One Tem One Opa, parou Abraço Abraço Abraço, cara E aí, rapaz Negócio Negócio E aí, agora Opa Onde que tá Esse cara Em cima do Prédio Tá em cima Do prédio Esse palhaço Bom, já que Estavam atirando No meu amigo Ali, cara Vamos tentar evitar Corre, corre, corre Zigzague, zigzague Caiu, caiu Cê Uou Dá licença Tu não tava conseguindo É que tinha alguém Aqui, né Cara Não Não Tá de boa Tá de boa Espera aí, maluco Espera aí Dá carona aí, cara Ah, pegaram dela De novo, velho Vai pra lá, maluco Sai pra lá E você nem me esperou Né, cara Tem uma pra mim Da onde Da onde veio o tiro Onde foi o tiro, cara Calma, cara Calma, calma Calma Não vamos perder Um tanque Brincadeira Calma Calma, cara Nossa senhora Beleza O tanque morreu Mataram Não Não, cara Não, ele morreu Não, cara Cara Esse tanque Que tava aí Nossa É palhaço Tava do lado Tá, vai pegar O tanque Mostrar pra você Como é que funciona O tanque Eu acho que tem alguém Se materiado Sem chance de sobreviver Ok Ok Oia Velho Morreu Boa Se matou junto Então tinha tudo Tudo o espaço Do mundo Pra me matar E fica de boa Cara Não entendi Não entendi Cara Olha Eles tão atacando Os pontos Lá pra frente Sendo que a gente Tá com um problema Aqui Ah Vou fazer o seguinte Configurações Da equipe Abandonar E criar Porque assim A gente consegue Pelo menos Ter um objetivo O cara Tá lá Com o squad Inteiro Espalhado Sem objetivo Qual seu objetivo Não sei Tem que ter objetivo Não, não Não sei Boa Tomar cuidado Que aqui Vai ter inimigo Valeu Quase morri Bom Bom Eu não vou subir Porque Vai que chegar Alguém com C4 Malouco Aí Cara Oh Vambora Agora sim Cara Pegamos tudo No E vira Volta Cara Agora Vocês vão Tomar uma Surra Ué Não tem Nada Aqui Cara Não sei Por que Da raiva Da raiva Espera aí Que que Tá aí Atalado Aqui Não Atire Não 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 Aí Boa Nós Acabamos Um Técnico Charlie Bora Charlie Bora Charlie Tenho certeza Que eles estão Todos em cima Que que é isso Cara Todos em cima Dos prédios Aí E aí Tanque Tem algum Jetsuki Aqui 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 Tá aqui No barco Espera Barco Eu tenho Olhos no Helicóptero Norte 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 F5 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 File F1 F5 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 F6 F5 F5 Atira em mim e depois quer escapar Naam Se eu não existe Se eu não existe cara Que que ta rolando ai helicóptero Tô até cansado aqui cara De tanto nadar Quase da agua cara Que vai mais rapido Charlie de novo Boa né Tamos fazendo um exercicio aqui Um pouco de natação Caraca Eu vi o barco como que ele chega Não atirem em mim que eu vou mergulhar Boa granada Cadê os caras que pegaram a bandeira Caraca Tira todas as minhas configurações Que que ta fazendo cara Bravo 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 ta caindo Cadê a escada ali Para ela não ficar nadando muito Caraca 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 Vambora 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 Rapaz Vou começar a aparecer aqui Esquirem Caraca Caraca Vale Caraca 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 Tem bastante players aqui Vamos com calma, vamos com calma Beleza Vamos com calma, vamos com calma O que tem alguém aqui? Diga de novo, o Objetivo Charlie já foi perdido Beleza Boa Agora eles vão chegar por aqui Não? Alpha pegamos? Nossa Esse time é muito louco, hein velho Esse time é muito louco, cara Ok, vamos por aqui Os caras gostam de se esconder aqui Nada, vambora Vamos ver se eles vão chegar aqui Eles vão chegar aqui Caraca, cara Eram vários Já estão voltando aí, cara Segura a onda Nível 1 É Não tem ninguém aqui mesmo Já foram cercados, cara Ah, eco Ah, não importa Já era A partida já acabou Opa 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 Não, o amigo acabou de morrer aqui Com calma aí Esqueceu que tinha outro lado, cara? Braço É isso aí galera, se você gostou não esqueça de marcar como gostei, adicionar nos favoritos, deixar um comentário A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falow, abraço e seja feliz A gente se vê no próximo vídeo, valeu, 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 valeu Não, 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 não Não, 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 não